Olá amigos do canal Minuto do Rodeio Deadwood nos Estados Unidos, uma arena totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver na PBR, uma arena histórica com os breites tradicionais eventos que são acostumados a realizar eventos da PRCA e aí vamos no round 1, um evento a céu aberto e a PBR dessa vez não usou os breites dela, usou os breites locais coisa que é muito difícil de acontecer, 86 e 25 para Silvano Alves no primeiro round, ele ficou em quarto lugar empatado até o Silvano, tricampeão mundial, monta, concorda, Fábio Ribeiro comemorando muito, a outra que monta, concorda, Fábio Ribeiro João Ricardo Vieira, ele que agora é o quarto do mundo ganhou uma posição esse final de semana, o João nós vamos ver no decorrer desse vídeo, já se não é inscrito, já se inscreva e deixe seu like e seu comentário para a gente poder chegar aos 90 mil inscritos e depois partir para o 100 eu também mereço, vamos embora, vamos lá, 86 e 25 para o João Ricardo Vieira no primeiro round, aí o João, eu montaria aí tranquilo aí para ele para o Silvano, competidores experientes, aí o Capitão América esse americano, campeão mundial, aí terceiro no ranking mundial o Cooper Davis, ele também monta com o cor do Fábio Ribeiro com os clientes do Fábio Ribeiro dominando o primeiro round aí e aí o Cooper Davis terminando na terceira posição, em segundo lugar mais um cliente Fábio Ribeiro, Adriano Salgado, o touro rodando na mão do Adriano Salgado, ele fazendo uma boa montaria, como que ele observa bem os movimentos que o touro faz, completa os 8 segundos e ali comemora o Adriano que é super extrovertido, super alegre, super engraçado tá perto dele, mas ali ó, ele fez um trabalho muito sério em cima do touro 88 e 75, a segunda melhor nota, nós estamos falando do round 1 que foi vencido por um americano, Dale Serain é o sobrenome danado de falar, mas o que que ele fez nessa montaria ó como que, não dá nem para explicar o que que ele fez ali ó como que o touro joga ele para frente e ele consegue botar em cima no replay agora olha os pretos de madeira e Dead Road olha como que ele vai para frente ali, ele volta, o touro joga ele de volta em cima ali, ali no final dá umas esporeadas 89 pontos e meio, foi o campeão no primeiro round no primeiro dia, ali a saída dele, teve também o 15x15 né, aquele round especial, olha lá, uma visão panorâmica da arena esse é Tilsley, o melhor touro do 15x15 46 e 25 e o Tilsley voltou a ser um touro competitivo, né, para o ranking mundial essa é a segunda melhor nota do 15x15, Cation Week Horse mais um cliente Fábio Ribeiro aí, ó, fazendo uma excelente apresentação o touro bateu no brete ali, rodou na direita, mas ele usou bem ali a corda americana, né, sua corda Fábio Ribeiro ali, 90.25 isso atrapalha muito essa parada que eu tô vendo um giro e quando bate ali atrapalha muito, mas ele tava concentrado e levou os 8 segundos o Cation Week Horse mas quem venceu o 15x15 tá aí, João Ricardo Vieira em top shelf da última vez que o João montou no top shelf o top shelf cortou a roda, mas dessa vez não, ó bem na esquerda, especialidade do João Ricardo é, com essa, com os pontos do 15x15 ele alcançou aí, ele tava em 5º lugar no ranking o Daniel não foi porque tá machucado e ele então passou ao 4º lugar no ranking mundial sempre sorrindo bastante o João Ricardo Vieira ali ali mais um pouquinho da arena tradicional vídeos enviados pela PBR e aí o João fazendo um belo trabalho, ó o touro rodando na esquerda ó como que o olhar dele no cupim do touro o braço livre ali, ó sempre a meia altura, perto do chapéu 90.75 o juiz, ó o Cooper Dias vai olhar o João montar lá no fundo, ó só observando o trabalho do brasileiro e aí o João completa os 8 segundos e vence o 15x15, né pontos importantes para o ranking vamos pro round 2? a semifinal, com duas montarias a segunda e a primeira esse é o Code 2, que fez a segunda melhor nota nessa excelente apresentação, ó de dia, ó Argos ali no fundo esses são os rodeios tradicionais americanos a PBR chegou com um formato diferente mas esses são os tradicionais rodeios americanos em ambientes assim a maioria dos rodeios da PRCA é o ano inteiro em arenas desse formato 87.5 uma boa montaria de contramão e esse que também é um campeão mundial pela PRCA e aí de novo, ó ele venceu de novo Daily Serving olha que montada na esquerda ali os todos jogando sempre ele pra frente e aí ele entrou a liderar no evento depois dessa montaria ali o público aplaudindo e acompanhando gente, que arena bonita que lugar agradável esse é meu sonho de consumo 88.75 para Daily Serving no round 2 na disputa semifinal e a briga na disputa final foi boa ali a saída não foi muito boa olha o Cooper Davis aí, ó é marcando já aí uma das notas da disputa final esse aí já é o round final o Capitão América como é conhecido campeão mundial e vem na terceira posição ali marcando pontos em uma etapa que o José Vitor Leme não foi tá machucado e os competidores que estão atrás ali o João o Cooper Davis e o Kaique Pacheco marcando bons pontos no ranking mundial mais uma vez o Cooper Davis monta muito como que ele faz o trabalho ali chega a esticar o pescoço no estilo Rogério Ferreira olhar pra cima e completar os 8 segundos mais um competidor que está montando bem também nos Estados Unidos Maurício Morelli é o número 7 do mundo Speed Demon o Toro entra na esquerda corta a roda dificultou o trabalho do Maurício ali e ele termina os 8 segundos a comemorar olha a atrapalhada que ele o Flint vai fazer lá Maurício também bem extrovertido bem brincalhão é ali com o Flint ali fazendo uma montaria ali montando esse o Flint é meio tradição ele se comemorar depois dos 8 segundos esporeando e tudo mais mas na montaria eu fiz tanto colocaram o review ali uma cortesia dos vídeos da PBR pra ver se houve alguma regularidade na verdade se ele levou a mão na corda antes dos 8 segundos a gente vai ver bem certinho isso é o VAR do rodeio 786 798 não deu nada agora que levou a mão já tinha dado os 8 segundos mas eles conferem tudo e falando em em review olha aí essa montaria do Kaique Pacheco na disputa final olha como que o Toro roda na direita o Kaique ele é muito frio muito bom em cima do boi e o Kaique era pra montar o Deion Servi acabou caindo o Kaique era pra montar antes dele mas o Toro deu trabalho o Kaique é com você no último ali os locutores falavam ele acabou vencendo o evento ou alguma coisa assim desse tipo o Kaique comemorando aí entra o VAR rapaz pra matar os torcedores do coração a gente vai ver ali porque eles flagaram uma mão do Kaique tocando no Toro na garupa do Toro na hora que ele sai olha observe que arena bonita né gente o Visval lá no fundo esse é o tradicional rodo americano e olha agora ele vai esticar né a mão tá na corda ainda mas a mão toca no Toro a mão esquerda eles vão voltar de novo só que aí na hora que a mão esquerda toca no Toro a direita ainda tá na corda 796 eles vão testar mais uma vez e o Kaique acompanhando tudo lá esperando na hora que vai no Toro já tinha dado os 8 então é ali nesse momento foi confirmado né a nota pro Kaique e o título pro Kaique Pacheco ali obviamente o Silvano Alves que é o grande mentor do Kaique amigo companheiro João ali todo mundo cumprimentando ele pela vitória já ali confirmando ele como campeão e tirou 91 pontos na disputa final Kaique tava tendo pro lado errado a emoção do título é o quinto título dele nessa temporada e aí nós vamos com o resultado final do evento Kaique Pacheco Maurício Moreira o ótimo resultado pro Maurício Daniel Serving ficou em terceiro o Cooper Davis Adrian Salgado Cody Kasper João Ricardo Vieira Cody Tills Silvano Alves e Manolito Júnior fechou o top 10 do evento vamos ver agora o ranking mundial como é que ficou José Vitor Leme continua liderando o Kaique diminuiu agora um pouco a diferença pra 726 pontos e meio era 866 na semana passada o Cooper Davis vem na terceira posição também marcou pontos aí uma mudança o João ultrapassou o Daniel Barbosa com 912 o Daniel vem em quinto o Brutel Camp em sexto o Maurício Moreira continua na sétima posição o Dereck Cobaba também na oitava aí uma mudança o Kirsten o Mitch Horst ganhou uma posição foi pra nono e o Chase Doveherty foi o décimo se inscreva no canal vamos rumo aos 100 mil inscritos aqui deixe seu comentário deixe um like e até um próximo vídeo o tchau o tchau e o o o o o Legenda por Sônia Ruberti